Putaria, putaria, pistão da guindia, putaria, adora essa vida, putaria, putaria, pistão da Venezuela As mina pira quando os mano bota pica-tira, 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 pica-tira Eu vou de bicho, vou de bicho, vou de bicho na xerra O som, o som, o som nunca para, não para, não para Seu caixão prostituta É bom de ir pro pinho sem feio É bom de ir pro pinho sem feio É bom de ir pro pinho sem feio Descendo na pica devagar, vai na pica, na pica devagar Descendo na pica devagar, vai na pica devagar Descendo na pica devagar, vai na pica devagar Descendo na pica devagar, vai na pica devagar Ah não, não é possível, ele só pode tá de raque Aquele mesmo, ele é um trem Copia não, copo média É só tá com o mascarino Putaria, putaria Pistão da guindia Putaria Adora, adora essa vida Putaria, putaria Pistão da Venezuela As mina pira Quando os mano botam pica, tira Pica, bota, fica, tira agenda tira quando mando bota Fica, tira, fica, bota Pica, tira Pica, bota, pica Tira, fica Eu vou difícil na Xerrin Deus é dojo, e nunca para Não para, não para, o suízo nunca para Não para, não para Não para não e chapa, não para Não para não e chapa, não e chapa, não e chapa É bom de tubirinho sem peixe Legendas por TIAGO ANDERSON Eu acho que eu adendo